Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha lá na rua, olha lá na rua. Chão, Chão Chão, Chão, você gosta de ficar no arco? Vai Chão Chão, vai, vai, vai! Olha aí, tem um pouco de carro, olha aí, não... Salve, rapaziada, até os vlog com mais um vídeo pra vocês, rapaziada. Eu tô na casa do Rosilei, acabei de chegar aqui, mano, e o vídeo de hoje é isso mesmo que vocês estão vendo no título aí, ó. Vou conhecer o pai do Sandoval, rapaziada, só que é assim, mano, ó. Se não é inscrito, se inscreve no canal, deixa muito like nesse vídeo. E, velho, eu tô com medo de conhecer o pai do Sandoval, porque vocês viram aí, galera, foi eu que resgatei, eu peguei, eu capturei, eu e o Rosilei e ele lá. Eu postei o vídeo pra vocês verem, a gente deixou ele no cativeiro. E eu tratei ele meio rígido, tá ligado, mano? E agora, galera, o Rosilei tá com ele aqui, o Sandoval saiu, galera. O Sandoval saiu com a mulher do Rosilei. Ó, passando a mão na cara do Rosilei. Ah, tô brincando. Rapaziada, mas então, o vídeo vai ser esse. Ó, vou entrar pra dentro. Tô aqui, os cachorrinhos do Rosilei. Eles devem estar aí dentro já, ó. Ó, vamos ver aqui, de cantinho aqui, ó. Ele deve estar por aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Ei, Rosilei! Oi! Cadê o pai do Sandoval? Cara! Cadê o pai do Sandoval? Não vai sustar ele, não! Cadê? Ó, 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 ó. Tá aqui, ó! Bicho feio! Bicho feio! Olha aqui, rapaziada, o pai do Sandoval aqui, ó. Ô, Rosilei, será que eu tô com medo, sabe do quê? Será que ele não tá brabo comigo, não, Rosilei? Porque eu andei tratando ele ruim, hein? Ô, pai do Sandoval, como é que é o nome? Como é que é o nome? Não tem nome ainda, né? Dá pra você! Ó, o pai do Sandoval aí, rapaziada. Você não pode chegar assim chamando ele de feio. Por quê? Vai se irritar com... Ah, ah! Rapaz! Será que você tem que fazer? Olha o tamanho do chifre dele, Rosilei, ó. O bicho é bonito, hein? Ô, pai do Sandoval, essa barbona aí, bruta. Olha a barba disso, ó. Meu Deus do céu! Olha a barba disso, rapaziada. Rapaz, olha... Eu vou entrar aí dentro, Rosilei. Hã? Eu vou falar um negócio pra você. Pode falar. Cara, ele já tá meio irritado com o Jardim. Não! Ó, não é... Não vai ser amigo. Não vai ser... Eu tô esperando o Sandoval chegar. Eu vou esperar o Sandoval chegar pra mim entrar aí dentro. O Sandoval vai chegar mais tarde. Olha aí, rapaziada, ó. Como é que é o nome? Não tem nome ainda, né? Não tem. Não tem nome. Rapaziada, mas olha pra você ver como é que ele é velho, o cabelo dele. É bem mais velho do que o Sandoval, isso aí. Calma, ó. É, ó, e... Hã? Eles falam que o Sandoval e ele, cara, ele... Ele comi em mim. Ó, e aí, Rosilei? Pera aí que eu vou entrar aí dentro. Vem cá, vem cá. Vou entrar. Ó, rapaziada, então, mano, o vídeo vai ser esse daí, da hora. Vou... Eu vou vir, vou... Vou nem entrar por aqui, porque vou até por lá pra ver, Rosilei. Oi? Ah, você abriu aí? Eu ia dar a volta por lá, ó. Pode vir, pode. É porque eu não quero dar de cara com esse bicho feio, não, rapaziada. Eu vou andar aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou falar pra vocês, cara. Ó. Mano, eu vou falar pra vocês o negócio que eu vou fazer. Ih, ó. Agora pra vocês verem, porque eu tô com medo. Calma, Rosilei. Calma que eu tô com medo, Rosilei. Vai que ele me ataca. Vai que ele me ataca. Olha aí, rapaziada. Olha aí, rapaziada, ó. Tô com medo dele. Bicho feio da bexiga, ó, rapaziada, ó. Peguei a pistola, vou pegar aqui, mas não vou... Já, não, é só mais com segurança, meu irmão. Ô, tio. Oi, ô, Rosilei. Pelo amor de Deus, tio. É segurança, filho. Não, você vem dentro da minha casa, cara. É segurança. Pai de Sandoval, pai de Sandoval, toca aí, toca aí. Toca não. Toca aí, pai de Sandoval. Ué, Rosilei, que palhaçada que é essa, Rosilei? É minha segurança? Não. É minha segurança, rapaz. Senhor. Bicho feio aí, eu não peguei amizade com ele ainda. Pai, eu me enriquei. Olha aí, olha aí, não, não, tô brincando. Não, eu me enriquei. É mentira. Olha, rapaziada, o pai de Sandoval tá... Rapaziada, eu vou ter que bolar um jeito. Eu vou ter que bolar um jeito de fazer amizade com o pai de Sandoval, mano. Será que ele curte Chaves também? Ô, Rosilei. Cadê ele? Não, Rosilei, mas... Hã? Rosilei, pera aí. Olha ele aqui. Ai, 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 tacando em mim. Ué, ué. Eu vou tacar no você também. Pode arrebentar ele. Pera aí que vai brincar então, Didi. Você quer brincar de guerrinha de coisa? Eu vou guardar a pistola aqui, rapaziada. Vou fazer amizade com ele agora. Vou fazer... Vai. Vai. Vem aqui. Vem aqui. Vem. Vem aqui. Vem. Pega minha bolsa aí, Rosilei. Pega minha bolsa aí, Rosilei. Rosilei, ele vai pegar a arma. Ele vai pegar a arma, Rosilei. Rosilei. Olha aí, rapaziada. Meu Deus do céu. Olha aí, rapaziada. Segura. Olha aí, rapaziada. Ei, pera aí, pera aí. Não, não. Vai ser amigo agora. Pera aí, Rosilei. Pera aí. Não, 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 não. Você morre. Não, não. Pera. Pera. Não é assim, não. Você vai se matar. Ele vai atirar nele, Rosilei. Ele está com a arma do lado ao contrário. Ele está aqui? Não. Ele é meu amigo. Não vai atirar nele, não. Olha aí, Rosilei. Olha, olha. Quando o Sandoval chegar aqui, eu vou falar o que você está fazendo comigo, tá? O Sandoval vai ficar muito brabo com você. E aí? Nós temos que ser amigo, velho. Oh, eu vou aqui. Olha aqui. Vamos conversar. Não, não. Vamos de boa. O Sandoval. Rosilei do céu. Você quer bater nele, Rosilei? Rapaziada, o pai do Sandoval não vai ser amigo meu, não. Vamos lá, vem cá. Vai difícil, hein? Sendoval não vai ser amigo meu, velho. Deu? Oi? Vem cá. Olha ele lá, sentado lá. Olha lá. Está sentado lá. Olha lá, fica vendo. Ele é herdeiro também, né, Rosilei? Ele é herdeiro também, né, Rosilei? Ele é mais quieto. Ele é mais quieto? Só que ele não gosta que você chega e chama ele e começa a brigar com ele. Não, mas pera aí, Rosilei. Ó, o Sandoval, não. Ah, fala. Você tem que fazer amizade com ele. Mas como que eu faço amizade com ele? Você chega, chega pra dele e faz coraçãozinho pra ele. Você já chega intimando ele. Então segura aqui, deixa eu ver então, será que vai dar bom? Segura aí. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Não, ele não vai te atacar. Eu falo pra ele, não vai te atacar. Mas vai ser amigo, hein? Você vai ser meu amigo? Vai, ele vai. Você vai ser meu amigo? Ó, ele tá meio bravo com você, mas... Mas não, mas eu sei. Deixa eu pegar essa barba, mostrar pra tudo. Olha que barbuda, Rosilei. Olha aqui, Rosilei, ó. Vamos brincar de rir de tranceiro? O tio, não, não, não. Não, não é brincar. Levanta aí. Deixa eu contar o negócio pra você. Ó, vou ensinar pra você. Como é que vai, pai? Assim, ó. Ah, agora vai rir de talcinha. Nossa, agora você ferrou. Vai, vai. Rebenta ele, rebenta. Vai, vai, vai. Ué, ué, Deus. Não é brincadeira. Brincadeira. Não é desse jeito que brinca. Vai. Eu, ó, eu vando pra você. Não é desse jeito que brinca. Mas eu quero brincar com ele, não sei. Mas vai brincar. Ele não sabe que é brincadeira ainda, não. Vou ensinar. Fica vendo. Então, ensina. Ó, ensina. Você tem que saber. Não, pera aí, ó. Pega esse daqui, ó. Pega assim, igual eu peguei, ó. Ei, você acha que ele não sabe, Deus? Ele não sabe. Vai, pega. Você vai se machucar, Deus. Ele vai te bater. Pega. Pega aqui, rapaz. Ai, você tá... Ó, ele tá ficando nervoso com você. Ele tá... Ai, socorro. E eu não posso intervir. Não, ó. Ó, ele tá quieto lá. Você tá mexendo. Rapaziada, ó. Se você não quer ser meu amigo, eu vou atentar ele, então. Ah, tenta. Pra daí ver o que vai dar. Olha, Deus do céu. Vai correr risco, hein, cara. Olha, ó. Rapaziada. O pai do Sandoval tá só marcando os teus. É igual o Cremozinho. O Cremozinho ficou atentando o Sandoval até o Sandoval catar ele, ó. E ele... Agora o teu se veio aqui pra conhecer o pai do Sandoval fica com brincadeira, ó. Eu não vou entrar no meio, não. Vou deixar o pau tourar. Ah, meu Deus do céu, gente. O Deus tá abusando demais, cara. Deus, você tá abusando demais, cara. Você tá abusando. Você tá abusando. Você tá abusando demais, tio. Cadê ele? Eu não sei. Saiu? Hã? Ele não tá aqui, ó. Cadê ele? Vai do Sandoval. Vai do Sandoval. Isso aqui tá lá. Ele tá lá pro fundo. Vai ser amigo. Vem aqui. Amigo? Amigo desse jeito? Não é. Amigo? Ele não vai ver, Osley. Você vai ver, Osley. Você vai ver o seu. Vai do Sandoval. Vem aqui. Vou dar um brinquedo pra ele, Osley. Hã? Ó. Vou dar um brinquedo de presente pra ele, Osley. Aqui. Ah, meu Deus do céu. É. É isso mesmo, esse brinquedo. Rapaziada, eu vou mudar a minha tática agora, ó. Ó. Ó pra vocês verem, ó. Tá na caixa. Ó. Quero falar pra vocês. Vocês estão vendo isso daqui, galera, ó? Dá uma olhada aqui, ó. Ó. É um carrinho de controle remoto nervoso, ó. Pra quem... O Osley, galera, ele tá com um projeto. Ó. Filma aqui, ó aqui. Osley, galera, tá com um projeto. O pessoal começar a seguir o Instagram dele, Osley Peçanha, ele vai começar a sortear uns prêmios muito da hora, galera. Então, ó, segue ele lá, Osley Peçanha. Vou deixar o link do Instagram dele no meu canal. O meu link do meu Instagram também tá aí. Segue nós, galera, ó. Vai ter muito sorteio desses carrinhos aqui, ó. Vamos ver se o pai do Sandoval agora... Não sei nem que ele tá. Vamos ver se eu dando o carrinho pra ele, ele... Esquece a fazer. Então, mas esse carrinho tá descarregado a bateria. Não, mas é só a bateria. Ele não vai quebrar meu carrinho? Vou explicar pra ele como é que ele... Então vai, então vai. Para amizade com ele, então. Atenido, sim. Vai, Tô, Nô, Rosta. Vai, vai. Vai, Tô, Nô, Rosta. Cadê, meu filho? Vai, Tô, Nô, Rosta. Nossa! Osley, meu. Cuidado. Ah, meu carrinho. Agora... Agora... Não, agora... Osley, não, não, não. Não, calma. Peraí, peraí. Calma. Calma. Eu tô... Ai, meu Deus do céu. E agora? Eu tô segurando. Agora, agora, agora deu pro senhor. Eu vou dar risada pra não chorar, ó. Dá o carrinho aqui, pelo amor de Deus. Agora, senhora, ó. Eu liguei a tua calda, né? Hã? Eu tô foda, eu tô foda. Calma. Filha daquilo. Ó, Zé, ele é muito forte. Para, para, pai, seu novo alto. Pede fora dele, para, André. Para. 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 Nossa. Oi, ó. Oi, ó. Ai, meu Deus do céu, gente. Para. Senta aí, eu vou traçar ele agora na raia. Senta aí. Meu Deus. Leva aí seu amigo, rapaz. Senta aí. Tenta dar o carrinho pra ele, Deus. Não, pera aí, eu tenho. Ó, um negócio... Calma, calma, calma. Senta aí, senta aí. Um negócio que o senhor do aval bosta, o negócio do aval bosta, é o Chaves. O aval bosta é o Chaves. Você já assistiu o Chaves? Você não sabe o que é o Chaves. Ele não sabe, ele não sabe. Ele não sabe. Mas tem isso de um amigo. Tire isso aí. Você machucou ele. Não, eu vou te ajudar. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele não sabe o que é brincadeira, Deus. Dá o carrinho pra ele, ô. Cadê o carrinho? Aqui, o carrinho aqui. Mostra pra ele. Tira lá, joga lá. Joga aí, coloca aí. Olha aqui, isso aqui é um carrinho de controle remoto. Isso, olha que bonitinho. Brinca pra ele assim, ó. Empurra no chão. Vai, vai, brinca, brinca. Não, vai com a mão, com a mão. Vai brincando, vai brincando, ó. Vai, isso. Ah, olha, 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 Deus. Deus. Só tô mostrando pra ele como é que funciona o negócio, filho. Ó. Ó, só pra finalizar de ao vivo, você gostou disso aqui? Você não fala nada, ó. Você gostou? Mas ele não sabe falar. Mas balança a cabeça que sim, gostou. Eu gostei. Não, Deus. Ele não gostou. Ó, eu vou ser sincero com você. Ele não simpatizou com você, não. Eu vou pôr o chá, o chá dele vai gostar, o chá dele. Ó. Calma aí. Ai, meu Deus do céu. Calma. Toma aqui, né? Não é. É o YouTube. Calma. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Ó, ó, ó. Tô tranquilo. Vai televisar o meu amigo, você. Ai. Ó. Ó lá, ó. Ó. Calma. Cuidado, hein. Ó, ela vai pegar a televisão. Ó. Ô, Zé, vem aqui. Vem desse lado aqui, ó. Vai ali. Vai daqui lado ali, ó. Vai dali. Vai dali. Não, vai. Vai dali, Zé. Manda ali aí, Zé. Vem aqui. Vem aqui. Você vai filmar a televisão também, Zé. Vai de Sandoval, vem cá. Vai de lá o senhor, Zé. Vai de lá o senhor, ó. Vem cá. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vai ali, vai ali. Vem aqui. Vai ali. Meu Deus do céu, Zé. Ele tá bravo. Pera aí que eu vou apanhar um chá, você tá? Ó, é um chá, você vai desistir, Zé. Ele vai gostar, hein. Ele tá olhando muito o Deus. Ele vai querer voar em cima do Deus. Ó. Ó lá, ó lá, ó lá. Vai pegar uma chá, Zé, ó. Fica vendo. Aí mesmo, primeiro. Um segundo. Ó lá. Ó. Gente do céu. Ele tá bem tranquilo, ó. Ele vai gostar, Zé, de chá, você tá vendo? Ó. Você tá vendo lá, o chá do ar, ó. Ele tá só te mirando, tá? Olha o chá. Olha o chá embaixo, aí, ó. É o maior chá que tem aqui, tá vendo? Ó. Eu vou falar que eu vou pôr no chá, e não vou pôr no Renato Garcia. Só pra ver a reação dele, se ele gosta do Renato ou não. Eu acho que ele não gosta do Renato, não. Ó o chá, só lá, ó. Vixi. Ai, não sei o cara, escrevou o que eu só fui lá. Ó. Você conhece aquele cara ali? Vai aparecer ali, ó. Fica vendo. Ó lá. Ó lá, o Renato. O Renato Garcia. Ó lá, o Renato. Ó lá. Ó, ficou abandonado. Ó. Tiago Reis. Você conhece ele? Você conhece ele? Não. Não bate o meu. Cara, vai, vai. Ó. Deus. Ele não conhece esses caras. Ele conhece os caras que foi na comissão de lavarese da literatura ou os lindos. Ó lá. A Nair não gosta, ele conhece. Você quer matar o Renato? Você quer matar o Renato? Não. Não. Você quer matar eu? Não. Não. Ó, eu vou falar com você. Você tá brincando. Você tá muito brincando. Ó. Ó. Deixa a ideia de vídeos aí. O que que eu faço? Porque eu quero ser amigo do Pai do São Doval. O que que eu faço do Pai do São Doval? Começa. Eu vou te dar um gerro. Nossa. Eu vou te dar um gerro. Eu vou te dar um gerro. Eu vou te dar um gerro do Pai do São Doval. Você vai ser um amigo aí? Finaliza o vídeo pra mim. Ah, eu vou finalizar nada não. Rapaziada. O negócio é o seguinte, ó. Vem cá, Deus. Vem cá, vem cá. Finaliza o seu. Vai eu falar pra você? Rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. Deixa a ideia. Eu vou embora do Pai do Pai. Deixa a ideia aí, ó. O que que eu faço, galera? Ó. Tá vendo aqui, galera? Deixa a ideia aí. O que que eu faço pra mim ser amigo do Pai do São Doval? Uau. Olha aqui, rapaziada. Olha aí, rapaziada. Olha aí, rapaziada. Tá correndo, rapaziada. Olha. Bicho. Olha lá, rapaziada. Olha lá, ó. Tá indo embora. Olha lá. Tá indo embora. Tá indo embora. Ele não gostou de mim. Olha. Olha. Vai entrar com a doze ali. Rapaziada, ele não gostou de mim. Deixa a ideia nos comentários aí. O que que eu faço pra mim estar sendo amigo dele, mano. Então, é nóis. Abraço. E fui. Tchau.